Com uma letra de um grande poeta setubalense, José Manuel Faleiro Paixão, está aqui na nossa presença. E música do Fernando Raldão, as minhas rimas, que é as dele. É. Desde o menino e o moço Entre elas velhinhas Ainda saia ao grosso E escrevia rimas minhas Rimas de velhas ruas Ruas de velhas lepanças Tão inocentes e nuas Foram mil versos reimados E os fernos destrutados Nas brincadeiras da vida O bocalho atirado O peão tão bem bailado Rola na avenida Tantos sonhos no recato Naquele trói no velhinho A porta do orfanato Fui ave no velho ninho Dez rimas que não guardei Umas falavam doçado E o azul que tanto amei É acertou ao abraçado Ainda trago na memória Ainda trago na memória Tantos sonhos no recato 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 Ainda trago na memória Velhas rimas do Vitória